Olá pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Deixa eu te fazer uma pergunta, por acaso alguma vez você já pensou em aprender a programar? E se por acaso a sua resposta for, sim, eu já pensei em aprender a programar. A primeira dúvida que logo aparece é, mas qual linguagem eu vou aprender? Com qual linguagem eu começo? E a minha dica é sempre a mesma, comece com uma linguagem que seja muito popular, é só você abrir o Google agora e fazer uma busca, qual é a linguagem mais popular, quais são as linguagens mais utilizadas no mundo? Com certeza você vai receber uma listagem muito parecida com essa que está aparecendo aqui do lado. Essa, por acaso, é o resultado de uma pesquisa de levantamento da Stack Overflow, uma das maiores plataformas de reunião de programadores do mundo. E ela mostra que agora, em 2019, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, JavaScript é uma das linguagens com maior quantidade de material e de pessoas interessadas por ela. E o motivo disso é muito fácil de entender, dá uma olhadinha em quem utiliza JavaScript hoje em dia. Basicamente, todo site ou aplicação que você utiliza no seu celular ou no seu computador utiliza JavaScript no seu coração. E se por acaso você já é um programador mais experiente e quer aprender novas tecnologias, provavelmente você se deparou com tecnologias como jQuery, Angular, React, Vue.js, Electron, Ionic e Cordova, que são essas aqui que eu representei aqui do lado, e todas elas têm uma coisa em comum. Todas essas tecnologias aqui do lado utilizam na sua essência a linguagem JavaScript. E é por isso que nós, do Curso em Vídeo, trazemos de forma gratuita e completa para você o nosso curso de JavaScript. Essas cenas que vocês estão vendo passar aqui do lado, todas elas fazem parte do nosso curso, que já está 100% disponível gratuitamente para você. Todos os vídeos, todas as aulas foram lançadas no mesmo dia. E você não vai precisar ficar esperando uma semana, duas, para poder ver o seu conteúdo novo sendo lançado. A gente vai aprender os fundamentos da linguagem JavaScript, vai aprender a trabalhar no modo gráfico, utilizando o seu navegador e construções de páginas web interativas utilizando a linguagem. Mas também vamos trabalhar um pouco com o Node.js, que executa o JavaScript fora dos navegadores. Esse é um curso básico que trata dos fundamentos da linguagem, mas que também é muito atual e moderno. Isso porque a gente vai trabalhar com as versões mais recentes da especificação ECMIScript, que é a padronização internacional da linguagem JavaScript. E para ter acesso a esse curso completo, é só você acessar agora mesmo, youtube.com.br ou acessa o YouTube e faz uma pesquisa por Curso em Vídeo. Acessa as nossas playlists e o curso básico de JavaScript já vai estar lá, completão. Esse curso é um trabalho de meses de preparação, gravação, edição, legendagem. E ele é composto por 6 módulos, 17 aulas ao todo, são 8 vídeos exclusivamente dedicados a exercícios propostos, num total de 31 vídeos completos, detalhados e explicados, já disponíveis para você. E tudo isso aqui está sendo trazido para você por uma das maiores empresas do mundo. Isso porque o curso básico de JavaScript do Curso em Vídeo é totalmente patrocinado pelo Google. Então não perca tempo, acesse agora o nosso canal do YouTube e comece hoje mesmo o seu Curso em Vídeo de JavaScript. www.virtuas.com.br www.youtube.com.br www.youtube.com.br www.youtube.com.br